Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria, todos que acompanham a transmissão desta sessão, o pouco que me resta de voz, eu quero nesta tarde exaltar a belíssima vitória do nosso mais querido cavalo de aço, que no último sábado sagrou-se campeão do Maranhense 2019, tricampeão maranhense, o cavalo de aço. Uma bela vitória, uma digna vitória, uma vitória que levanta toda a nossa região e exalta um time aguerrido, um time com uma história de superação, um time que a torcida de Imperatriz e de toda a região abraça e que tem como uma das suas maiores referências. Este time, o cavalo de aço, que por muitas vezes desacreditado, mas ali está a torcida apoiando. Que muitas dificuldades que já passou ao longo de sua trajetória, nunca baixou sua cabeça e sempre mostrou a grandeza do povo de Imperatriz, do povo da região Tocantina. Campeão em 2005, campeão em 2015 com uma campanha de superação e agora campeão em 2019. No momento em que muitos já haviam até desistido, em que um time muito forte, com uma campanha belíssima, a campanha que o Motoclube desenvolveu neste campeonato de 2019, invicto, e que um empate consagraria o moto como campeão do Maranhense 2019. Como tudo parecia ser perdido, aos 47 minutos do segundo tempo, o cavalo de aço consegue fazer um gol através do Adalto e ali mesmo já encerra a partida e está definido o campeonato maranhense 2019. Daquelas jogadas que serão relembradas por muito e muito tempo, de uma jogada que define heróis, de um time que não desiste nem no último segundo de jogo, que não se rede, de um time que mostra a altivez do povo de Imperatriz, do povo da região Tocantina, de um time que faz todos vibrarem e todos respeitarem a força do Imperatriz, do nosso querido cavalo de aço. Eu faço questão de destacar, presidente, porque com todas as dificuldades, enfrentando times que têm um apoio financeiro muito grande, através de patrocinadores, de times que têm um investimento muito mais sólido, e vem ali o cavalo de aço com a garra mesmo, da torcida, acreditando no potencial da cidade, em um momento muito específico, onde a cidade vive dificuldades, sofrimento, desde as grandes chuvas que caíram na nossa região e que prejudicou demais a população de Imperatriz. com centenas e milhares de pessoas sofrendo, vem ali uma alegria que traz de volta o sorriso da cidade. Este campeonato, ele traz uma alegria especial ao povo de Imperatriz e ao povo da região Tocantina. Uma campanha difícil, mas que traz na superação do time essa grande vitória para a nossa cidade. E entre os grandes times do Maranhão, o cavalo de aço é respeitado, o melhor de todo o campeonato maranhense. O campeão, o tricampeão maranhense, e a gente faz questão de destacar esta vitória. Quando aquele gol saiu, veio o grito de todos, o grito de alegria, o grito que muitos nem acreditavam mais que era possível, mas que somente com guerreiros que não se rendem é que a gente consegue esse resultado de superação. Faz questão de parabenizar, presidente. O presidente do cavalo de aço, o presidente Adalto, juntamente com todos os jogadores, com a comissão técnica, juntamente com todos que contribuem com este time, com os dirigentes, com os patrocinadores, faz questão de destacar que o governo do Estado tem um apoio muito importante a todos os times do campeonato maranhense, e ao cavalo de aço, de maneira igual ao cavalo de aço, ao Motoclube, ao MAC, ao Sampaio Corrêa, de modo que está de parabéns o futebol maranhense, está de parabéns o cavalo de aço. A alegria da cidade com esta vitória nos traz a esperança e nos faz superar momentos difíceis que o povo de Imperatriz hoje passa depois de tanto sofrimento das chuvas, mas que a alegria agora vem. Ontem, uma enorme carreata dos torcedores do cavalo de aço foi feita nas ruas de Imperatriz. E a gente percebe o quanto o futebol é envolvente. Eles nos dão lições. O futebol nos dá lições. A primeira delas é não desistir jamais. A outra é exatamente acreditar na sua força. Não está abaixando a cabeça para ninguém. E agora, dentro de poucos dias, a Série C do Brasileirão estará lá, de cabeça erguida, o cavalo de aço, para galgar posições ainda mais importantes no futebol de todo o Brasil, não somente no futebol maranhense. O acesso que esta vitória do último sábado traz à Copa do Nordeste, à Copa do Brasil, a tantos campeonatos importantes e que cada vez mais colocará o cavalo de aço onde deve, que é exatamente entre os gigantes do Brasil. Porque esse time guerreiro traz uma grande alegria para a nossa Imperatriz, para a nossa região Tocantina e para o nosso Maranhão. Viva o cavalo de aço! Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.